Foi divulgada hoje uma nova pesquisa, a Genial Quest, sobre o governo. Vamos de resultados, então? E aí, o que você imagina que a galera respondeu nessa pesquisa? Como eles avaliam o governo de Lula? Vamos aos resultados, ó. Já estão aparecendo aqui os números, incluindo o antes e depois, que é bem interessante da gente poder constatar aqui as diferenças. Ele é avaliado como positivo por 42% dos entrevistados. Um aumento, tá vendo ali, em relação ao último levantamento, que foi divulgado em junho, quando 37% fizeram uma avaliação positiva da gestão do petista. Então, tem ali, singelamente, nem tão singelamente assim, porque foi de 37% para 42%. Tem um aumento maior já já os nossos analistas vão interpretar esses dados aqui para vocês, tá? Para 29%, a administração de Lula é regular. Em junho, o índice era de 37%. Já 24% avaliaram o governo Lula como negativo. Uma queda em comparação à última pesquisa, quando 27% avaliaram como negativo. 5% não sabem ou não responderam. Em junho, esse índice era de 4%. Tá aí a primeira tela para você. Antes de passar para a próxima imagem, que é bem interessante também, com novos dados, deixa eu te contar aqui as informações técnicas dessa pesquisa. Foram ouvidas 2.029 pessoas presencialmente, entre os dias 10 e 14 de agosto. Ou seja, dois dias atrás, né? Chegou ao fim a pesquisa. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nível de confiança da pesquisa é de 95%. Ah, primeiro a gente faz o comentário, depois eu venho com a avaliação da Câmara e tudo mais. Maravilhosas! Vamos com ela, então. Vem cá comigo, Wilson. Ah, não, eu vou na Câmara 4, para chegar aqui pertinho da Clarissa. Clarissa, aproveitando que a gente está com um telão aqui, antes de trazermos também a Basília e a Larissa, só para a gente continuar ilustrando com os números. A gente chama de oscilação para cima ou a gente pode dizer que foi um aumento, exatamente, a avaliação de 37 para 42? Não, a gente já tem uma melhora significativa do desempenho do presidente Lula, porque a gente está fora da margem de erro. A gente tem tanto uma redução da avaliação negativa, como uma melhora da avaliação positiva. E o que me chama muito a atenção nesses números é que, quando a gente analisa isso dentro do atual contexto político, a gente observa o seguinte, claro, tem fatores econômicos que impactam nesses números, né? Naturalmente, a gente teve uma série de notícias na economia que ajudam a melhorar um pouco a percepção do eleitor, mas a gente também nota que, quando Jair Bolsonaro vai mal, Lula vai melhor, porque a gente ainda tem uma polarização política muito intensa no cenário político nacional. Na medida em que a gente vê denúncias alcançarem com mais força o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente observa nos números das pesquisas um desempenho mais promissor, digamos assim, porque a gente vê uma evolução no governo do presidente Lula. E eu uso como melhor exemplo para ilustrar isso os números por regiões, quando a gente tem o recorte dessa pesquisa por regiões, porque Lula passa a ter uma avaliação muito positiva no sul do país, onde ele perdeu para Jair Bolsonaro. É uma região que, historicamente, vinha muito mais crítica, com uma avaliação muito mais negativa do governo Lula. Então, ali a gente observa que, na medida em que o bolsonarismo vai enfrentando fragilidades, o governo Lula parece se beneficiar politicamente. Eu juntaria isso a um pacote de medidas econômicas, de aprovações, que ajudaram a melhorar a percepção econômica no Brasil. A gente teve aquela melhora de notas de crédito, dados de desemprego melhorando, tudo isso acaba impactando na percepção do eleitor. Combinado a essa polarização política, com uma mudança nesse quadro, eu acho que ficam dadas as condições para que o governo Lula apresente essa melhora na avaliação.